Oi, tudo bem? Ó, tô aqui, passando vergonha, tipo, andando no meio da rua falando sozinha com a câmera porque eu quero te dar meus parabéns. Parabéns! Hoje é seu dia, você tá ficando bem e eu quero te desejar tudo de melhor, muita saúde, muita paz, muita felicidade, sempre, 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 que todo o seu desejo se realizem, tudo, Célo, tudo de melhor pra você, que você merece muito. Tô aqui, no meio da rua e, tipo, queria tá aí, né, comemorar o aniversário junto com vocês, mas infelizmente não dá, tô aqui, queria fazer uma coisa especial, não encontrei nada, aí resolvi pelo menos fazer esse videozinho, porque eu sei que, sei lá, sei lá, é um jeitinho diferente de te dar os parabéns, já que eu não tô pessoalmente pra te dar, né, te amo demais, 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 fica com Deus sempre, aproveita esse dia que aí, que aí, um único tipo, todo ano tem aniversário, mas cada ano é um jeito diferente, é uma emoção diferente e... E vai ser lembrado... Tem que ser lembrado com muita, muita felicidade, sabe, então faz qualquer coisa que for pra fazer, faz, se diverte de alguma maneira, sai com seus amigos, com nada, com, sei lá, faz alguma coisa diferente, não fica sem fazer nada, já que você já aproveitou no final da semana, não faz, porque tem que ser lembrado com muita alegria, sabe, tem que entrar nas suas lembranças. Queria tá aí, né, de novo, eu perdi essa oportunidade, mas a oportunidade... Não sei, não tenho mais nada a falar, mas te amo, muito, beijo.